Olá pessoal, tudo bem? Mais uma novidade aqui na Sentra Ava Prime para você. Tapete de porta-mala para o seu Jeep Compass. O modelo é de 2016 a 2019. O produto é bem reforçado, totalmente em borracha. Peça única. Muito bem acabada. Reforçado aos detalhes do tapete. Personalizado para você que tem o seu Compass. Até o ano de 2019. Gostou da peça? Entre o contato pelo nosso WhatsApp no 11 952442594 ou no fixo 11 36624934. Gostou desses vídeos? Temos outros também no nosso canal no YouTube. Deem um like e siga nas nossas redes sociais. Ok? Obrigado. Até mais.